Música Oferecimento G3 Telecom, a internet que conecta você. Armazém Paraíba, sucesso em qualquer lugar. RR Construções, há 39 anos construindo sonhos. Fax União, amiga nas horas difíceis, tudo pela vida. Cachaça Mangueira, sabor de Piauí. Realiza cerimonial e eventos, seu evento no capricho. Vodka Karovski, sabor da paixão. Música 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 Pode chamar, pode chamar. Pode chamar a galera. E dá-se doce. Pode avisar pro povo. Atualizei. Te estampei. Só paro na segunda breja no modo replay. O paredão tocando. Abre, virei. Começa no guti-guti e acabar no toma, 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 toma. Te estampei. Só paro na segunda breja no modo replay. O paredão tocando. Abre, virei. Começa no guti-guti e acabar no toma, toma, toma. E acabar no toma, toma, toma. Pileira! Obre alas! Vamos ver! Música Pode chamar, pode chamar. Roupa de chamar a galera. E dá-se doce. Pode avisar pro povo. Abre alas na lua. Atualizei. Destampei. Só paro na segunda breja no modo replay. O paredão tocando. Abre, virei. Começa no guti-guti e acabar no toma, 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 toma. Toma, toma Te estampei Só para uma segunda breja Essa obra é lá Está no ar, hein? Começa no puti-puti E acaba no toma, toma Toma, toma E acaba no toma, toma Toma, toma Toma, 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 vai Toma E acaba no toma Toma, toma E acaba no Te estampei Olá, boa tarde Meu Piauí Meu Brasil, minha Teresina O mundo todo Através de todas As plataformas de gestão No sistema de comunicação A gente começa a partir Da agora o Abre Alas Esse programa que é uma referência Para a televisão piauiense A gente comemora 20 anos de Abre Alas E o Abre Alas agora É da Udia TV Estamos aqui no sistema O dia de comunicação O sistema que existe Há 71 anos E a gente vai levar sim O melhor do entretenimento Para você O Abre Alas não é nenhum programa Para levar e obrigar E querer que você Vá brincar o carnaval Nós não estamos fazendo Apologia A multidão E nem para que você Briga o carnaval Mas o Abre Alas é sim A alegria E vamos levar Essa cultura Que é a cultura do carnaval Para você Que está em casa Para você Que está no seu trabalho Para você se alegrar Com os concursos Que a gente faz aqui Com tudo aquilo Que você vai ver Pelas bandas maravilhosas Que vão passar por aqui É nesse momento Eu abro oficialmente O carnaval do estado do Piauí Porque o carnaval do Piauí Só começa Quando o Abre Alas Começa E quero dizer para vocês Que pode não ter carnaval Mas a programação Do calendário Existe sim A gente tem que cumprir Todo o calendário E o calendário existe O carnaval E vai ter os bloquinhos Você pode fazer O seu carnaval Na sua casa Com a sua família E nós aqui Vamos levar alegria Para você Eu começo o programa Com essa banda Que sempre Ela sempre Abre o Abre Alas E faz muito tempo Essa banda Que é uma referência Que todos nós conhecemos Que é a Pileira E aí Márcio Que maravilha Que alegria Recebê-la Muito bom Estava com saudade Disso aqui E a gente também Ano passado A gente não pôde Fazer por conta De todo esse protocolo De segurança Mas está todo mundo Vacinado Nós estamos aqui Fazendo tudo isso aqui Com muita segurança Onde todo esse ambiente Foi cuidadosamente Feito Toda uma limpeza Tudo muito bem feito Daqui a pouco A gente vai mostrar Porque nós estamos aqui Com segurança Parabéns Viva a produção Parabéns Que alegria ver você Quem quiser Tem uns vídeos No Instagram Tem uns vídeos O pessoal que passa Não tem É uns vídeos O pessoal limpando Tudo muito organizado O sistema O dia preocupado Com seus funcionários E a gente preocupado Com os funcionários Eu preocupado comigo Mas acima de tudo Com todos os convidados Também Nós vamos ficar Três horas no ar É taciso Vamos até quatro horas Da tarde A gente vai animar Estou aqui com os meninos Do Barbosa A cada metade Que já faz parte Eu não posso fazer O Abriala Ser o Barbosa E ser essa turma Bonita do Barbosa Aqui está o balé Abriala E a gente tem um camarote Que daqui a pouco Eu vou mostrar Meu camarote Tu sabe que eu estou Com camarote Com convidados A gente faz O camarote É tudo muito organizado Mas eu vou começar O programa Eu estou um pouquinho rouco É aquele lado emocional Da coisa Menino Mas eu estou colorido Eu nem quis vir hoje De fantasia Para poder vir assim Me mostra aqui Me mostra Hoje eu quis vir assim Para poder mostrar E para simbolizar E para dizer para você Que é isso É alegria Eu estou com o Ítalo Mota Que está no segundo piso Do camarote Daqui a pouco Eu vou conversar com ele A gente tem muita coisa Boa para mostrar Eu só vou pedir a você Que vá ligando para a amiga Liga para o amigo Manda um zap Um zap Um zap Porque o programa Vai ser muito lindo E eu quero contar Com a sua participação Mas Márcio Vamos fazer mais uma? Bora Vai fazer o que? Como é que está Esse momento Que vocês estão vivendo É um momento Com muita dificuldade Inclusive nós estamos Saltando agora Com tudo aí Começamos a ensaiar Fazer um repertório Para começar a tocar agora É porque não Eu estou com um menino agora Nasceu meu filho Aí eu tive que dar um tempo Para passar esse momento Com ele ali E voltar com a banda Com tudo É mas aí tem que trabalhar Para sustentar o menino Porque a pandela tem que frever E menino é caro Você vai ver como o filho é caro Eu tenho Viu? Verdade Mas é prazeroso demais Nada paga ser pai Olha Vamos com a banda Pireira um pouquinho Aqui E a gente vai Daqui a pouco O camarote Está começando o programa Abre ala De 2022 A gente pede a Deus Para que Deus Cubra esse programa E cubra esse sistema Com muita graça Com muita alegria E que a gente consiga fazer Cinco programas Esses trabalhos maravilhosos Durante essas cinco semanas Porque vamos ficar no ar Até sábado de carnaval Levando o melhor do entretenimento E o melhor do carnaval Pelo que eu sei Pelo que me contaram É o único programa de carnaval Do norte e nordeste Da televisão brasileira Fazer o que né? É só um processo Vamos fazer música? Vamos lá Vamos lá Banda pilheira Pra vocês Vamos nessa Quero ver Sai do meio Tô sem freio Sem limites Daqueles eu tolhar dinheiro no bolso Tô cheiroso Capido mano No rolazão E no reflexo da lupa O vento da malvinha Descendo e subindo Por adrenalina É voada das bandidas É todo mundo chapado Todo mundo no clima Foi homenagem Foi homenagem É voada das bandidas Todo mundo chapado Todo mundo no clima Foi homenagem Foi homenagem Foi homenagem Quebra aí Que barra é esse? Sai do meio Tô sem freio Sem limite Daqueles eu tolhar dinheiro no bolso Tô cheiroso Capido mano No rolazão e no reflexo da lupa O bumbum da novinha Descendo e subindo Por adrenalina Eu vou atrás das mãos É todo mundo chapar Todo mundo não Foi menage Quebra aí Foi menage Eu vou atrás das bandidas Foi menage Quebra aí Que delícia Delícia mesmo Que legal É isso aí Esse é o abre ala com muita novidade Com muita coisa a gente vai fazer Agora a gente vai até o camarote No segundo piso O Ítalo Mota Está lá o Ítalo Vocês conhecem Pensa a apresentação Ele é o repórter especial do programa Mariano E está cuidando lá Está na parte superior Aqui do nosso estúdio Ele está no camarote Abre alas E a gente vai entrar a primeira vez Com o Ítalo E aí Ítalo como é que está aí Meu querido Olá muito boa tarde Mariano Boa tarde a todos Que acompanham O Dia TV Olha carnaval oficial do Piauí Está aberto Porque o abre alas Já começou com o pé direito Com o melhor da música Com o melhor do carnaval Esse ano Mesmo não tendo carnaval Mas é possível a gente brincar É possível a gente se divertir E o abre alas É esse grande presente Para os espectadores Reunir a família Os amigos E celebrar E brincar bastante o carnaval Daqui a pouco Trazer uma reportagem Mostrando como as pessoas Se reinventaram Para poder brincar O carnaval São os bloquinhos privê Que começam a partir de agora Já movimentar aí Essa agenda De prévias carnavalescas Trazendo aí Todos os detalhes Do carnaval 2022 Olha Mariano Esse espaço aqui É o camarote Aqui já no segundo piso Dos nossos estúdios E olha que espaço Fantástico Tem um estúdio de drinks São os drinks Do Lima Drinks Que ele exatamente Trabalha aí Uma diversidade De bebidas Para você levar Até mesmo Para o seu evento Inclusive Para quem quiser conhecer Um pouco mais Sobre o Lima Drinks No Instagram É muito fácil Olha só Arroba Lima Drinks Teresina E você vai poder Ter a oportunidade De prestigiar E levar Para o seu evento Os melhores drinks Para poder celebrar Também O seu carnaval Aqui também A gente tem Os garotos propagandas Que são os representantes Dos nossos grandes parceiros Como a vodka carovsk E também a cachaça Mangueira ouro E olha só Daqui a pouco Também a gente vai ter Alguns convidados Que estarão aqui No camarote Para a gente poder Interagir E começar Esse programa A abri-á-las Com o pé direito Mas agora Eu te convido Para acompanhar Com um recado especial Da imunize Dedetizadora Olha só A limpeza E desinfecção De ambientes Potencialmente Contaminados É uma questão De saúde pública E principalmente Quando esses locais Possuem uma grande Circulação de pessoas Isso mesmo São procedimentos essenciais Para manter a saúde E a segurança Desses locais Contra germes Bactérias Vírus Como a própria Covid-19 Isso é importante A pandemia Intensificou exatamente Essa necessidade De garantir Toda a limpeza Quando a desinfecção De espaços Inclusive em lugares Que antes Não eram sanitizados Então Se você precisou De sanitização Você é dono De escolas De lojas Escritórios Comércios Restaurantes E outros Chame portanto A imunize O telefone de contato É o 99515 0452 Imunize Dedetizadora Essa grande parceira Do programa Abre alas Mariano Daqui a pouco Eu vou voltar Para trazer mais detalhes Conversar Interagir Chamar reportagem E vamos que vamos Que o carnaval Está apenas conversando É com você Isso aí Italo Mota E vocês viram aí Essa empresa Ontem Ela fez todo Esse trabalho Aqui Para que a gente Ficasse e trabalhasse Com muita segurança É assim que a gente Vai fazer É assim É que é Olha eu estou Com o balé Abre alas Aqui O balé Abre alas Que já faz parte Do nosso programa Está sempre com a gente Levando alegria A cara metade Aqui Com a gente também E a gente Está apenas começando O Abre alas 2022 Já com muita alegria Com muita novidade É isso aí Que nós vamos fazer Hoje Estou com uma vozinha Hein Minha voz está arranhando Mas é assim mesmo Mas isso não vai impedir Da gente fazer o Abre Alas Não Banda bacana Os meninos daqui Todo mundo Bem bacana mesmo Isso é que faz O diferencial Só esperando você Comandar o trio Olha aí Olha aí Que legal Está tudo bem aí Está tudo organizado A gente pode continuar Olha aí Não posso agora Daqui a pouco Eu vou de banda Mais um pouco de banda A Cisca Permanente no ar Permanente no ar Na Udia TV Vamos lá Sucesso Pileira Beleza Deixa descer Deixa descer Vamos nessa É sucesso Pileira Quero ver Quero ver Eu vou fazer uma festa Deixa descer 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 Olha o swing, que delícia, que delícia, esse é o Abre Alas, é o programa do Carnaval do Piauí, vem, 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 eu vou fazer uma festa, eu e você no meu apê, o Dia TV, do Paz, é a pilera aqui ó, pela primeira vez no Dia TV, vem, vem, eu vou botar a caixinha de leite quando eu saí, vem, vem, vai, deixa ele ser, deixa ele ser, deixa ele ser, deixa ele ser, vai, 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 deixa ele ser, 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 isso, deixa, 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 deixa Pileira Deixa, deixa Deixa você, deixa você, deixa você Vem, 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 vem Vou pegar, vou pegar, vou pegar Eu vou pegar você, maldinha Vou levar pro meu Até o dia quebra Ou se você tá curioso Então venha cá pra ver Ou venha cá pra ver Vem Vou cortar a caixinha de leite e começar Vai, vai, vai Deixa você, deixa você Deixa você, deixa você Deixa você, deixa você Deixa você, deixa Vou deixar, vou deixar, vou deixar Quero ver aí Deixa eu descer, deixa eu descer, deixa eu descer Vamos nessa Pileira Beleza, muito bom Muito bom mesmo, mas olha, você sabe que vai ter os broquinhos, muita gente organizando broco e esses brocos vão acontecer, sim. Porque o carnaval vai acontecer, um grupinho ajuda daqui, você faz em casa e isso é importante. O Ítero conversou com uma turma que vai fazer um broco da pesada. Vamos assistir o VT? Olá Mariano, o carnaval 2022 já começou aqui no Abre Alas e esse ano o carnaval vai ser diferente para muita gente. As pessoas tiveram que se reinventar para conseguir brincar o carnaval. Hoje a gente vai conversar com duas, a gente pode dizer duas grandes carnavalescas. Vamos conversar aqui com a Irla e com a Laiana que na verdade tiveram uma brilhante ideia para celebrar o carnaval e resolveram montar um bloquinho privê de carnaval. Primeiro, sejam bem-vindas ao programa Abre Alas. Como é que nasce a ideia de montar um bloquinho para brincar o carnaval e, claro, reunir os amigos, né? É verdade, obrigado pelo convite, Ítero. Então a gente, nesse ano, não deixou passar em branco o carnaval. E o que foi que a gente pensou? Estamos em pandemia, estamos em pandemia, né? Temos alguns cuidados específicos para curtir o carnaval e o que a gente pensou? Fazer um carnaval privê, ou seja, reunir poucos amigos, né? Em casa, tendo todos os cuidados de higiene, cuidados de testagens, para poder reunir uma turma de amigos e comemorar o carnaval. E olha, depois de dois anos difíceis sem carnaval, acredito que essa seja uma das ideias que será tomada por muita gente também, para se reunir com a família, para se reunir com os amigos. E aí surgiu essa ideia, é o bloco da LAI, né? É o bloco da LAIÁ, que é a loja dela, minha amiga criou essa loja, essa empresária aqui de sucesso, viu? E olha, usem, porque eu já estou com um aqui no pé, que é modelo da nova coleção que vai ser lançada para esse bloquinho, viu? Olha, Mariana, interessante que elas montaram abadá, é um bloco organizado. Montaram o abadá, cada um vai estar com o seu abadá personalizado, e já tem data marcada, né? Já, o evento vai acontecer na casa da minha irmã, né? Como eu disse, um evento pequeno, para poucos convidados, e vai ser no dia 12, né? Dia 12 de fevereiro, a gente vai reunir os amigos, né? Com o nome, né, que dei da minha loja, né? O bloquinho da LAIÁ, e aí fizemos abadá personalizados da loja, e aí vamos reunir os amigos e brincar. Olha, a gente vai trazer algumas imagens para quem está em casa, que na verdade esse grupo já organiza algumas festas, sempre reúne os amigos para celebrar, afinal de contas, em tempos de pandemia, onde a gente não pode se divertir em festas públicas, de carnaval, mas é possível você juntar um grupo menor de pessoas para se divertir. E a gente está mostrando essas imagens aí de festas anteriores, que já aconteceram, e a diversão é garantida, né? Isso, minha irmã, ela não pode estar hoje aqui, a Lorena, mas ela sempre inventa uma maneira de comemorar e reunir os amigos, seja em Dia dos Namorados, dados comemorativos, né? Dia dos Namorados, Réveillon, e agora, esse ano, o Carnaval, né? Com o bloquinho da LAIÁ. Agora, o ponto que vocês podem, principalmente para a mulher, vale tudo. É o cabelo, a maquiagem, é caprichar na decoração, e exatamente no look para poder se divertir no dia 12. E principalmente, sem esquecer, com a LAIÁ nos pés, né? Porque é um sucesso. E até falando também desse grande evento, como a gente fala, hoje, esse ano de 2022, trazendo aí essa brilhante ideia de se criarem os bloquinhos de Carnaval Privé, para você juntar os amigos, para juntar a família e poder celebrar. E agora, vocês já se preparam, acredito que fica uma expectativa muito grande para você brincar o Carnaval. O que é que esses participantes podem esperar no dia 12? Vai ter muita música, vai ter muita cheia, vai ter muita diversão? Com certeza, já temos um grupo no WhatsApp. A primeira coisa que minha irmã fez foi criar o grupo, né? Aí já temos o grupo do Bloquinho, né? E lá a gente já manda foto do Abadá, quando fica pronto. Manda foto do Copo, né? Que a gente mandou personalizar também. Vai ter uma banda que a gente contratou, né? Uma banda para animar a festa. Vai ter muita cheia e muita alegria. Essa é a primeira edição que vai ter do Carnaval, mas vocês já pretendem fazer também até o período de Carnaval? E esse ano, né, a gente pensou em uma coisa bem pequena, por conta da pandemia. No outro ano, quem sabe, o Bloquinho da Laia esteja bem maior, conseguindo reunir mais pessoas. Vocês já fizeram em anos anteriores também um bloquinho ou está começando um bloquinho nesse ano? Esse ano é o primeiro ano de bloquinho. E aí a gente fala que Carnaval é sempre reinvenção. Quer se divertir? É possível se divertir dentro das limitações, obedecendo a todas as regras, claro. Principalmente já que a gente tem essa expectativa de que agora, com as pessoas já vacinadas, é possível você reunir um grupo seleto de amigos para você festejar o Carnaval com segurança. Evitar as festas maiores, as grandes aglomerações e se juntar com aqueles seus amigos mais próximos para poder comemorar. Ou seja, pode comemorar. Agora, com todo cuidado, com segurança, é possível. Isso, com todos os cuidados necessários. Uso de álcool em gel na entrada, observar sinais de gripe, né, e realizar a testagem antes do evento acontecer. Bacana, é isso aí. Diversão, Carnaval, e esse ano é sendo o grande diferencial através dos bloquinhos de Carnaval. Mariano, é isso aí. Carnaval 2022 é aqui no Abre Alas, especialmente para vocês. O Abre Alas chegou, a festa já começou, gente bonita e animação. É isso aí, Italo. Olha como é bacana. Tem que fazer mesmo essas coisas. A gente precisa fazer, porque vai existir o Carnaval. É um Carnaval mais fechado, com pessoas, com amigos, nada de aglomeração, mas o que a gente precisa fazer, sim. E isso é muito importante e vai ser muito bacana a gente fazer. Mas eu vou falar agora de uma parceira de todas as horas, uma parceira que você precisa também ter ela perto de você. Eu falo da Pax União. Amiga nas horas difíceis, solta o VT. A Pax União apoia os piauienses para que eles continuem acreditando nos seus sonhos. Eu nunca imaginei entrar nesse ramo de modelo, mas através de apoio algumas pessoas e incentivo, eu resolvi participar do concurso. Até que a gente encontrou alguns parceiros e alguns colaboradores para enfim chegar aonde chegamos. E a Pax foi uma das empresas que nos apoiou, acreditou em nossos sonhos e colaborou para que os sonhos se tornassem realidade. Pax União. Amiga nas horas difíceis. Tudo pela vida. E a gente fazendo aqui o programa, olha, eu estou ao vivo também no meu Instagram e a gente vai acompanhando porque é assim que funciona o Ítalo Mota está lá e a gente vai mais uma vez conversar com o Ítalo que está no camarote do Abre Alas lá no segundo piso. Ítalo, conversa comigo aí. Pois é, Mariano, a gente volta aqui do camarote e abre Alas para conversar e entender um pouco mais também sobre a história de um dos blocos de bairro mais tradicionais aqui de Teresina que é o Bloco Álcool que já existe há 17 anos. A gente vai receber aqui o Wilson e a mãezinha que na verdade são os coordenadores do bloco. Eu queria que você falasse para a gente o Bloco Álcool já existe há 17 anos. Como é que começa a história do Bloco, Wilson? O Bloco Álcool como você tão bem citou nós já estamos na ativa há 17 anos ele teve seu início em 2005 tá certo? Isso aí o objetivo da questão do Bloco Álcool como anteriormente a mãezinha falou é surgiu mediante a necessidade tá certo? da comunidade ajudar um comerciante do bairro Todos os Santos que foi roubado e aí os amigos o filho da mãezinha a pessoa do Cláudio teve essa iniciativa daí reuniu um grupo de amigos e começou na faixa com pequenas pessoas andando numa carroça numa carroça e daí as pessoas dos bairros também vizinhos já aglomeraram para a gente fazer exatamente isso o objetivo de ajudar aquele cidadão aquele comerciante por nome de Magão e hoje se tornou esse mundo acabou pegando se transformando em um grande bloco de carnaval exatamente ele é realizado na segunda-feira de carnaval tá? e a gente tem o seu início que é às 16 horas no ponto de concentração que é exatamente no no lá no bar sim do forró do forró do Valdemar Luísio e percorre outras comunidades como Belterra é é residencial Todos os Santos residencial Novo Milênio bairro Todos os Santos e aí finaliza exatamente lá no forró do Valdemar Luísio uma grande concentração exatamente com banda de música ou seja a gente sai às 16 horas e chega por volta das 19h30 20h e se estende para a noite inteira e olha a gente vai soltar mais uma vez em março o álcool que esse bloco já existe há 17 anos é para você ter uma dimensão de como é que funcionava é antes da pandemia a mãezinha também que faz parte dessa história que na verdade acabou incorporando desde o ato de solidariedade até chegar a essa grande estrutura que se tornou o bloco alto é verdade a gente começou lá aí eu pelo menos disse mãe como é que nós vamos fazer porque tem que ter camisa tem que ter tudo eu não fui não se preocupe não que a gente banca mandar fazer as camisas e distribuir para o pessoal pagava estava os seguros aí no bloco para ajeitar porque a gente não tinha credibilidade com ninguém aqui no centro para ajudar a gente a gente pede a gente faz o requerimento pede policiamento eles prometem que vai na hora não aparece ninguém então a gente banca o o que importa é a diversão é a diversão inclusive a gente aproveita até para mostrar aqui esse foi o último abadá que vocês tiveram né aí a gente começa com poucas pessoas quando começou começou assim com umas umas 20 pessoas e no final terminou com 100 pessoas a primeira né era de jumento era de tudo enquanto o pessoal ia em cima valia tudo valia tudo para ajudar o rapaz aí agora não agora sai com umas 500 pessoas aí quando chega lá quando volta para lá para o clube é com 10 mil pessoas e tudo só alegria né forzão do Valdemar Luiz traz essa alegria todos os anos e quando nesse período pensava então mãezinha e o bloco e o bloco rapaz esse ano não vai dar né porque já estamos no período dessa pandemia e já sabe como é que é não vai ter bloco e vamos criar então essa expectativa de que nos próximos anos a gente possa conseguir voltar a se divertir a trazer e resgatar né a história dos blocos de rua eu quero aproveitar para agradecer aqui o Wilson e a mãezinha que falaram um pouco sobre a história do bloco álcool que esse bloco tradicional aqui do bairro Todos os Santos já existe há 17 anos encantando os brincantes carnavalescos aqui da cidade de Terezina muito obrigado e aqui a gente continua Maria que é o nosso camarote abriá-las olha só que estrutura que a gente trouxe aqui daqui a pouco a gente vai conversar com os nossos convidados vamos aproveitar para degustar ainda um pouco mais sobre os drinks do Lima Drinks que trouxe aqui drinks especiais com a vodka Karovski e a mangueira que são drinks fantásticos para você fazer e festejar o seu evento você que quer fazer aquele com as melhores bebidas essa é a grande sugestão e principalmente trazendo aí duas bebidas especiais que são a vodka Karovski e a cachaça essa mangueira que já se tornou tradição a gente volta aqui do camarote abriá-las para interagir para conversar e para a gente se divertir afinal de contas o carnaval 2022 já começou com o pé direito aqui na tela da O Dia TV afinal de contas o carnaval do Piauí só começa quando o abriá-las entra no ar Mariana com você é verdade Italo Mota só começa quando o abriá-las começa o abriá-las começou e começou muito bem com parceiros forte com parceiros que acredito no nosso trabalho acredito também na TV o dia que hoje é uma TV que desponta desponta a apresentação já é um grande sucesso eu vou aos comerciais mas eu vou novamente aqui com a Pileira fazendo mais uma música aqui e o balé abriá-las que está aqui o balé que me acompanha já há anos e que já é uma tradição e que já é famoso o balé abriá-las a gente vai ao comercial não muda de canal não continua aqui porque a alegria do carnaval é aqui na O Dia TV é com você Banda Pileira essa é a grandona é aqui ó menina debochada menina debochada se eu caber não bate na bunda minha mão bate 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 minha mão bate 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 vai vai gente vamos vamos gente gente Legenda Adriana Zanotto